A hora chegou e a pergunta é, você sabe tudo o que precisa fazer no dia do Enem? Olá, eu me chamo Hansen, sou professor de Geografia e Atualidades aqui na Descomplica. Eu me chamo Marcos Oliveira, sou professor do GEP, guia do Estudo Perfeito. E a gente sabe que o nervosismo bate, que a ansiedade também, e é hora da gente dar dicas de ouro. Desde o que você vai fazer de manhã, o que você vai levar na prova, até o que você precisa fazer durante o próprio Enem. Então, olha só, é hora de deixar a ansiedade de lado, o nervosismo pra lá, pega essas dicas, porque pra mandar bem no Enem, você só tem que estar preparado. Então, bora? Olha só, se você quer uma preparação pra o Enem completa e focada, com exercício, revisão constante e materiais que vão muito além de videoaulas, a Descomplica é muito mais que um canal do YouTube. É só clicar no link aqui embaixo pra assinar com desconto e começar agora mesmo. Tá preparado pra mandar bem no dia do Enem? Olha, agora é hora de testar os seus conhecimentos. Na Descomplica, nós temos simulados completos e questões exclusivas, cobrindo tudo o que cai no Enem. Bora dar aquele gás final? Clica aqui no link da descrição e comece agora a resolver as questões que vão te levar direto à aprovação. Tá, vamos lá. Vamos falar do primeiro tópico. O que você pode fazer na semana do Enem? Primeira coisa, separar seu documento de identidade. E aí, olha só, qualquer documento oficial com foto, pode ser a sua identidade, pode ser carteira de trabalho, pode ser até o seu passaporte. É importante até você separar alternativas. Caso surja algum imprevisto ali, você esqueça, perca, pode acontecer, você já tem uma alternativa. O segundo caminho é você se ligar no local de prova. É muito importante você saber com antecedência qual vai ser o trajeto que você vai fazer. Se você vai de ônibus, se você vai de carro. É interessante você considerar também que no domingo, nos dois domingos, você pode ter trânsito. Tem muita gente se deslocando para o local. Então, esse trajeto pode demorar um pouco mais do que o normal. É interessante, portanto, que você planeje. Vai no Google Maps ou em algum recurso de rota e pesquise o caminho que você vai fazer, perfeito? Também, não esqueça da caneta. Gente, caneta preta de corpo transparente. Olha, já teve casos passados de alunos eliminados por causa dessa caneta ali, que não era de corpo transparente, gera uma tensão no momento da prova, levou uma caneta que o tubo era laranja. Então, vamos evitar isso para a gente também chegar tranquilo? Vamos utilizar a caneta preta de corpo transparente, dessas marcas que vocês conhecem muito bem. E uma outra dica é o seguinte, a gente tem uma semana, tanto para o primeiro dia de prova, como para o segundo dia de prova, que a gente pode aproveitar ao máximo para revisão. Então, vamos separar a semana, organizar todos os tópicos que a gente vai revisar. Lógico, priorizando para o primeiro dia os assuntos de linguagens e os assuntos de humanas, enquanto que, para o segundo dia, natureza e matemática. Não esqueça, redação, gente. Redação conta demais, é muito importante. É onde você consegue atingir mil, mil. Então, assim, foca também nessa primeira semana como é que vai ser a sua construção de redação. Dá um gás nessa reta final para você pegar alguma competência ali que você esteja enfrentando dificuldade e você tentar solucionar, perfeito? Então, olha só, se você está gostando das dicas, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e escreve também aí o que mais você faria nessa primeira semana do Enem. E chegamos até o dia do Enem. Gente, olha só, vou partir do princípio que você fez tudo o que o Marcos falou e que você se preparou corretamente na semana, que na véspera você assistiu o nosso aulão. E agora vamos falar sobre o dia. A primeira coisa, é muito importante que você tenha dormido bem. Então, programe o horário de dormir, programe as horas de sono. Você não pode amanhecer cansado no dia do Enem, tá? O dia já é tenso demais para você adicionar cansaço. Outra coisa que é super, super relevante. Tenha uma alimentação leve no dia, ninguém quer passar mal, ninguém quer chegar muito pesado. Então, não exagera no açúcar, não exagera em comidas pesadas. Isso é muito, muito importante. Isso muda a forma como você se concentra na hora da prova. Uma outra dica que é muito, muito importante. Água. Beba água. Beba água durante, beba água antes, leve a sua garrafinha de corpo transparente como manda. Então, assim, não dá mole. Então, sono, alimentação e água não podem faltar. E já que a gente falou de alimentação, não esqueça que você, sim, pode comer durante o Enem. Então, isso é muito importante. Algumas pessoas conseguem se concentrar mais enquanto estão comendo. Algumas pessoas precisam disso, às vezes, até para dar uma esquecida da prova. Cuidado para não exagerar e comer coisas muito pesadas, nem muito doce. Mas pense em coisas que podem te relaxar. Uma pipoquinha. Às vezes, um amendoim. Alguma coisa que você vá comendo ao longo e que isso te ajuda demais, tá? Outro ponto que você não pode deixar é como você se prepara. E eu estou falando, inclusive, da sua roupa. Como assim, Hans? Gente, primeiro, você não sabe como é a sala que você vai fazer a prova. Ela pode ser uma sala quente, ela pode ser uma sala fria. Então, para isso, o que você faz? Vai com uma roupa leve e leve um casaco. Se tiver frio, bota o casaco. Se não tiver frio, tira o casaco. Tão simples quanto isso, tá bom? Então, não dá mole, porque isso, sim, pode te atrapalhar durante a prova. Uma outra coisa que as pessoas precisam pensar antes e você já vai chegar preparado é que tipo de pessoa é você no Enem. Já partimos do princípio que você vai chegar cedo, com antecedência. Você sabe que você vai chegar ali meia hora, 45, uma hora antes da prova, só para garantir que você não vai ter problema no percurso. Agora, uma vez que você já esteja no lugar, qual é o seu perfil? Você é aquela pessoa que vai chegar antes. Você sabe que assim que você entra na sala, você precisa desligar o celular, entregar não só o celular, mas também o relógio. E tem gente que acaba ficando mais tenso nessa primeira meia hora que fica ali dentro da sala esperando a prova começar. Se você é essa pessoa, você pode escolher entrar mais perto da hora da prova, desde que você já esteja dentro do local de prova. Pelo amor de Deus, não seja um atrasado do Enem que ficou do lado de fora e perdeu a prova. Então, entra, esteja no local de prova, vá ao banheiro e entre na hora que você se sinta mais confortável. Lembre, você só vai desligar o celular na porta da sala. Então, sim, você pode ficar ali relaxando, tentando ficar um pouco mais calmo para a prova, porque a gente sabe que isso é muito importante. Capacidade de leitura e interpretação, elas são fundamentais no Enem. Agora, se você é aquela pessoa que não liga de ficar esse tempo esperando, e essa parte é importante, chegar mais cedo vai te garantir uma melhor escolha de lugar. Às vezes tem sala que bate sol, às vezes tem sala que é quente, mas tem um ventilador. Então, isso pode fazer você escolher o melhor lugar para fazer a prova. Isso é muito interessante. Inclusive, se você fica bem nessa meia hora, a gente recomenda, sim, que você chegue e escolha o melhor lugar possível para você. Pronto, chegamos até a hora do Enem. Você já está na sala, você está com o seu lanche, você está com a sua água, você está relaxado, você respirou, você sabe que se precisar pode ir ao banheiro. E agora você vai fazer o quê? Se tiver mais alguma dúvida sobre o dia do Enem, comenta aqui que a gente pode fazer novos vídeos respondendo essas dúvidas para você. Olha, depois dessas dicas sensacionais do Hansen, vamos para a nossa dica final, que é o momento da prova. Chegou, a prova foi entregue, eu abri, o que é que eu faço? Olha, a primeira coisa que é super importante a gente saber é que esse momento da prova vai ser uma montanha russa emocional. Você vai passar por altos e baixos durante essa prova e é normal, não tem motivo para você se desesperar aqui não. Pode acontecer com alguns alunos de começarem a prova um pouco mais com ansiedade, alguns um pouco mais confiantes. Então aqui a gente pode utilizar um recurso, que é muito interessante e lógico, ele vai variar de um dia para o outro, que é sobre qual parte da prova você vai começar. Tem muita gente que já treinou o dia, o primeiro dia, quando você começar de fato ali, já ir direto para a redação, fazer um brainstorm das ideias. Isso pode ser uma boa estratégia, mas uma outra interessante pode ser também você começar pela disciplina, pela área do conhecimento que você tem maior domínio. Isso aqui garante que você comece a prova, que você inicie essa montanha russa que vai ser com motivação. Então você já começa lá em cima. Lembra da dica do Hansen de chegar ali com a cabeça para cima, preparado, confiante? Você utiliza o primeiro dia, você utiliza aquela disciplina que você tem mais domínio para aumentar essa motivação, para aumentar essa confiança. E aí vida que segue. Vai fazendo a prova, vai pulando aquelas questões que são naturalmente mais difíceis, para você não perder o controle do tempo. Isso é algo muito importante. Ao longo da prova, uma outra dica que a gente pode conectar aqui também é monitorar o seu emocional. Se você estiver sentindo confiante, não faça nenhuma pausa não, continue. Está bem? Continue. Insista. Vá para mais questões. Vá para a próxima área do conhecimento. Marcos, eu acho que agora eu vou pular de humanas para linguagens. Perfeito? É uma excelente estratégia. Agora, se você está sentindo que começou a parte de linguagens e ficou um pouquinho mais nervoso, nervosa, ansiosa ali com o texto que você está lendo, você pode parar, respirar fundo, recuperar esse controle. Você pode usar as pausas que você tem direito para ir no banheiro. Você não tem limite. Você pode ir quantas vezes no banheiro quiser para beber uma água, para respirar, para recuperar esse controle emocional. Muita gente pensa que a prova do Enem é só conteúdo. É lógico que o conteúdo importa muito, mas a prova do Enem também é essa habilidade emocional de manter ali a consistência, a resistência, a resiliência que essa prova tanto exige. Então, você deve monitorar ao longo da prova essas sensações, essas emoções. Sentiu alguma coisa estranha? Respira, pausa, volta, vai beber uma água. Come um luchinho que você levou, o biscoito, o chocolatinho para dar uma recuperada química nesse seu emocional. E aí, com isso, você vai ter um controle incrível durante a prova. Essas são estratégias que você pode utilizar ali. E veja bem, na reta final mesmo, ali nos minutos finais, tendo tempo, revisa com tranquilidade a sua prova, revisa o gabarito, marca com calma. Antes de começar a fazer o gabarito, a passar o gabarito, dá aquela respirada para você não correr o risco de marcar as alternativas de alguma maneira na ordem incorreta e você ter acertado as questões, mas na hora do vamos ver, não. Teve uma marcação errada. Resumindo, no dia do Enem, organize seus materiais, cuide da alimentação, chegue cedo e mantenha a calma. Essas ações vão te ajudar a garantir o melhor desempenho. Gente, agora é só colocar tudo em prática. Lembrando, na Descomplica, você tem acesso a uma preparação completa com simulados, questões exclusivas e correção de redação. Não perde tempo. Assine agora e garante sua preparação com o melhor conteúdo. O tempo está correndo. Fala aí, Hansen, gostou dessas dicas? Eu adorei, acho que a gente entregou o mapa do que a pessoa precisa fazer no dia do Enem. Você já estudou, você está bem, você vai mandar muito bem na prova, mas você precisa estar corretamente em tudo que a gente falou aqui. Então segue que eu tenho certeza que vai dar muito, muito certo. Tchau, tchau. Até a próxima. Segue aqui, curte a gente. Beijo.